Quero saber os motivos, com detalhes. A causa do Abelardo ter largado a fazenda e ter comprado a estalagem. Como foi a briga com o pai? Tive altercação, sim senhor, na época que o mais velho casou com a filha do senhor. Ah, mas aquele menino, ele assim foi revoltado, injeitado pelo pai. Só tinha olhos pro outro, pro Inácio. E a mãe dele também era assim. Abelardo me trata com tanta rispidez que às vezes chego a pensar que... Não, tem razão. Deve ser por causa da Liste. Eu também o preteri pelo Inácio. Seria bom o senhor dar uma olhada no cafezal do alto. O Firmino está dizendo que faltam cestos para a colheita do café. Está vendo? Não é só o cafezal do barão que vai de vento em popa? Vamos manter contato, Clemente. Que tanto doce é esse que você agora deu pra fazer? Não entendo tanto o espanto, minha tia. Sempre gostei de cozinhar e meus amigos apreciam os doces que faço. Esses vou levar para a Gabriela. Está de resguardo. Mas como são muito leves, o Mariano deixou. Quer dizer que você não vai à loja trabalhar? Mais tarde, tia. Mais tarde. Agora estou com muita pressa. Pena o seu Eugênio não ter voltado para o almoço. Estava uma delícia. Comeu numa dessas fazendas que visitou. Mal chegou e o Vitório já puxou seu Eugênio para a plantação. Vão demorar. Ah, minha vontade era ir até a Ouro Verde visitar a minha filha, que estou morta de saudades. Mas como não gosto de desagradar o meu maridinho, meto-me na cama e vou fazer uma boa cesta. A melhor coisa para a saúde, segundo li no jornal alguns dias atrás. Então já vou. Deixa que eu vejo quem é, Dio. Acho que não era certa. Comeu, feito uma desvalida e já se retirou para a cesta. Mas não acho prudente conversarmos aqui na sala, não. Pelo visto, o que tem a me dizer é muito sério. Melhor conversarmos no escritório, vem. Eu nunca ouvi o Inácio falar que gostava de doce de carambolas. Tem certeza, Rosália? Então não tem? Praticamente criei ele desde que nasceu. Ai, eu queria tanto saber mais sobre os gostos do Inácio. Quando voltarmos para a corte, eu posso mandar preparar o prato que prefere. As sobremesas favoritas. Ai, Rosália, eu queria tanto ser uma boa dona de casa para tornar o Inácio o homem mais feliz desse mundo. Goste-me mais sobre o meu marido? Quais são os gostos do Inácio? Senhorzinho, nunca foi um menino de luxo. O que ele gosta mesmo é sinceridade, carinho. A atenção de quem ele confia. Nada mais. É uma situação muito difícil, eu não tenho com quem falar. Fale comigo, eu sou sua amiga, Juliana. Eu precisava falar com a Esther, mas não sei quando ela vai chegar e pode acontecer uma coisa horrível. Você está me assustando. A Esther me contou um segredo, entende? Para você me ajudar, teria que lhe contar. Então conte, sua amiga íntima da Esther, eu sei quase tudo sobre a vida dela. Pode confiar em mim. Eu vou contar. Onde está minha mulher, Diva? E Olivia? A dona Bárbara está no quarto, foi fazer a cesta. E a Olivia está no escritório conversando com a senhorinha Juliana. Juliana? Sim, senhor. Pode ir, Diva. Deve ter alguma coisa a fazer na cozinha. Ah, Juliana, para de fazer rodeios. O Inácio brigou com a Alice, eu entendi. Casais brigam mesmo. O casamento vai mal? Não me surpreendo. Ainda não entendi o que ela está te afligindo. É que com tudo isso, a Alice está voltando a se aproximar do Abelardo. E você tem medo que a Alice traia o Inácio com o Abelardo? Juliana, eu sei que você gosta dele, mas eles são adultos, eles que se resolvam. Que façam o que quiserem e depois sofram as consequências. Olivia, os dois são irmãos. Eu sei, depois um quebra a cara do outro. O Abelardo é a Alice, Olivia. Estou falando do Abelardo e da Alice. A baronesa contou para o Inácio no leito de morte. Traiu uma vez o marido com o senhor Ventura. E dessa noite nasceu o Abelardo. A Alice e o Abelardo são irmãos. Como é que é? Isso mesmo que você ouviu. O Higino Ventura é pai do Abelardo. Não, não, não.